Olá, tudo bem? Eu vou te mostrar aqui como que você edita os textos do Cinema 4D. Então, eu vou abrir aqui uma pasta. Quando você abrir aqui a pasta, você vai ter alguns arquivos, tá? Aí você vai abrir esse que está escrito aqui, ó, texto. Você vai posicionar o cursor do mouse sobre ele. E aqui em tipo de arquivo está lib4d. Então, tem que ser isso aqui, ó, tá? Tipo de arquivo, lib4d. No meu caso aqui, ele está aparecendo com o ícone do Cinema 4D. Para você, provavelmente que não vai aparecer esse ícone. Provavelmente vai aparecer uma folhinha de papel, tá? Então, você vai pegar esse aqui e vai abrir ele dentro do Cinema 4D. Então, você vem aqui no seu Cinema 4D com ele aberto. E vai aqui em File, Open, para abrir, tá? E aí você vai até, então, nessa pasta lá, onde vai estar esse arquivo, tá? Vou abrir essa mesma pasta que eu estava usando aqui agora, né? Que é a da Sexta-Feira Forte. Mas todos os outros vão seguir o mesmo procedimento, tá bom? Então, eu vou abrir a pasta Sexta Forte, tá? E aqui eu vou ter... Você percebe que eu tenho três arquivos aqui, mas eu vou abrir esse aqui, né? Que é o lib4d. Seleciono ele. Clico em Abrir, tá? Vai aparecer aqui, ó. Essa janelinha com o nome escrito aqui, ó. Ó. Aqui agora é só você clicar duas vezes em cima. Pronto. Ele vai abrir aqui. Essas janelinhas podem minimizar. Minimizar. Aí aparece aqui, ó. Um objeto escrito Sexta Forte, tá? Você clica em cima para ele abrir essa pasta aqui, ó. Bem no sinal de mais. Ele vai abrir tudo aqui. Você vem aqui onde está a câmera, tá? Vem aqui nesse pontinho aqui, ó. Câmera, objeto. Você clica aqui. Pronto. O texto vai ficar posicionado em quadrado certinho, bonitinho. Se eu clicar na câmera, ó. Tá vendo? Então, é aqui. Faz ele ficar de forma frontal, tá? Pronto. Então, isso aqui é como abrir, né? Agora, para editar o texto. O texto está aqui. Está certinho, bonitinho. Eu vou ter aqui o Sexta-feira em cima e o Forte embaixo. Tá vendo? São dois grupos, ó. Ó. Então, eu seleciono o texto de cima aqui do Sexta-feira, tá? Vendo? Aí, eu pressiono a tecla Ctrl e seleciono o outro de baixo. Com os dois selecionados ao mesmo tempo, vou na opção de objeto aqui. Onde está escrito Sexta-feira aqui, ó. Tá? Clico e coloco, por exemplo, a palavra Quinta-feira. Ou qualquer outro nome que você quiser. Vou colocar Quinta-feira só para a gente ter ideia, ó. Quinta-feira, tá? Ó. Pronto. Percebe que o texto já mudou lá para Quinta-feira, tá ok? Mesma coisa para mudar aqui, ó. Vem aqui embaixo. Pressiona o Shift. Clica aqui. Onde está escrito Forte, tá? Então, pressiona o primeiro, Shift e o segundo. Onde está escrito Forte. Posso colocar aqui, ó. Pronto. No caso, eu escrevi Profética, né? E o texto já foi editado. Só que como o nome Profética é maior do que o Quinta-feira, eu vou ter que diminuir o tamanho da fonte, tá? Porque olha como é que ficou. Então, vem aqui na fonte aqui embaixo, ó. Seleciona aqui, tá? E digita um valor. No caso aí, está 472. Vou jogar um 400 aqui para fazer um teste. Clica aqui, ó. É, 400 ainda ficou pouco. Ou então, se você não souber o valor para digitar, você vai aqui na setinha e arrasta para baixo assim, ó. Que aí o valor vai mudar. Eu vou arrastar para baixo, tá vendo? Até eu conseguir colocar o tamanho que vai ficar ideal. Aí eleva ele para cá. Pronto. Lá está o nome Quinta-feira Profética, tá? Posso enquadrar ele aqui ainda mais, né? Até ele encaixar certinho aqui dentro, né? O texto tem que ficar certinho dentro desse... Dessa borda azul aqui, tá? Para ficar legal. Então, Quinta-profética. Ah, professor, mas eu queria que... Que esse nome Profética ficasse maior, né? Eu não queria ele para menor. Então, você vem aqui, ó. Nesse Ramp aqui, ó. Está vendo o Ramp? Tá? Você pode aumentar o tamanho aqui, se você quiser. Na fonte, e você aumenta o Ramp aqui, ó. Então, vamos embora lá. Aumenta aqui, por exemplo, a Trezense. Ó. Na fonte, ó. Height. Pronto. Ele vai ficar maior. Aí, só que você vem aqui, tem que aumentar o tamanho do Ramp aqui, ó. Que é... Você vem aqui, seleciona aqui, ó. O Ramp. Aqui, o Height dele, que é o tamanho dele, ó. Está vendo? Esse aumenta o tamanho dele, ó. Ou você pode puxar diretamente por aqui, ó. Está vendo? Ó. Que aí, você pode, então, deixar o de baixo maior, se você preferir, né? E selecionando os textos aqui, você vem aqui. E pode aumentar o tamanho e deixar maior. Está vendo? Aí, você deixa maior aqui. Então, se você quiser o Profetic, é maior. E se vem aqui no Ramp, e enquadra para ficar tudo aqui dentro. Certinho, tá? Pronto. Então, essa é a forma de editar o texto. E agora, para salvar esse texto, né? Você vai vir aqui nas configurações. Você tem que fazer algumas configurações, tá? Bom. Primeiro, nós vemos aqui em Output, ó. Você vai escolher o tamanho da saída, que ele está 1280x720. Esse é um tamanho muito pequeno. Então, você pode vir aqui e colocar um Portator, Landscape. No caso, eu vou colocar aqui um A3, tá? E aqui, está 42. Vou digitar aqui um 20, na parte da largura. Pronto. E aqui, agora, vamos aqui em Save. Você vai aqui em File, ó. Está vendo que é File? Escolhe uma pasta para salvar. Aí, você vai selecionar a mesma pasta onde você quer salvar o seu texto. No caso, eu vou salvar ele nessa pasta aqui da Sexta-feira Profética 2, tá? E aqui, você coloca o nome. Eu vou colocar a quinta, né? Perdão. Quinta Profética. Pronto. Eu vou colocar 3. Salva. Volta aqui em Formato. Clica aqui na setinha. Coloca o PNG. E aqui, você vai marcar o Alpha Channel. Pronto. Para ele fazer com fundo transparente, tá? Bom, se eu fizer esse render aqui, eu vou dar um preview para ver. Ele vai renderizar o texto, tá vendo? Ó. Só que essa qualidade aqui, ela não é uma qualidade 100%. Então, qualidade 100%, você vem aqui, você vai marcar aqui o Anti-Alize, que é o Multipass aqui, ó. Clica em Shadow Correct. Clica aqui em All. Vem aqui em Anti-Alize, aqui embaixo. Clica aqui em Geometric e põe Invest. Essa configuração vai fazer com que o render demore um bocado. Mas só que o texto fica com a qualidade muito melhor, tá? Ah, professor, tá demorando demais para renderizar. Meu computador não aguenta. Então, você vem aqui, ó. Em Max Level. Que diminui o valor para 2x2 aqui, ó. Ah, professor, 2x2 ainda não deu. Você vem aqui. Coloca 1x1. Só que lembrando que aqui a qualidade vai ficar baixa. Então, para a qualidade ficar boa, mesmo é o 4x4. Só que o 4x4 vai demorar muito, tá? E aí você escolhe como você prefere e você vai dar o seu render final, tá? Então, feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai selecionar aqui a configuração que você quer. Eu vou deixar aqui uma qualidade baixa para fazer mais rápido, tá? Então, vou colocar 2x2 para não demorar muito, porque senão vai demorar demais aqui no meu. Mas você coloca o tanto que você quiser aí. Pronto, feito isso. Você vai clicar aqui agora. Ó, toma cuidado aqui, ó. Para não ficar... Está vendo essa área branca clarinha aqui? O texto tem que ficar dentro dela, tá? Se o texto ficar fora dela aqui, assim, por exemplo, ó. Ó, aqui para cima. Está vendo a área branca aqui? Ele vai ser cortado aqui, tá? Então, tem que ficar bem quadradinho, direitinho aqui, tá? Pronto. Você clica aqui, ó, no centro e ele vai fazer o render desse texto para você, tá? Só clicar aqui no centro. Ele vai abrir essa janela. Aí, ela vai abrir preta e sim, não se preocupe. O texto vai sendo revelado aqui, ó. Está vendo que está sendo revelado aí? Então, é só você aguardar o término do render, tá? Então, pronto. Aqui está o texto já renderizado. Vou abrir aqui a pasta onde ele foi salvo para a gente localizar ele. E vai estar aqui, ó. Quinta profética, tá? Abrindo ele aqui. Então, aqui está ele. Para ele sair com mais qualidade, você já sabe, né? É só você melhorar as configurações lá do render lá, aqui nessas configurações que eu mostrei anteriormente aqui, que é você, em vez de você colocar aqui no anti-alize em Geometric, você coloca aqui em BERT, deixa aqui o 4x4, deixa 1x1 lá em cima e 4x4 aqui. Que aí ele vai ficar numa resolução boa, tá? Então, é isso aí. Bacana, tá? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.